O Edmundo Camisa Nova pergunta se o Atlético Paranaense tem chances contra o Flamengo. Tem. Eu diria que o Flamengo é favorito, mas é uma partida só, cara. Exatamente. E o Filipão é estrategista também, joga por uma bola e essa bola às vezes entra. E o Flamengo, cara, veio aí de empate com o Ceará, empate com o Goiás, perdeu com o Fluminense. Não é tão... não tem sido tão fantástico nos últimos jogos. Perdeu agora jogador para as seleções, jogadores que não vão jogar, minha opinião. A Everton Ribeiro não vão jogar. Aí passam lá dez dias na seleção, dá uma engordadinha, volta sem ritmo, sabe? E aí volta para a final. Eu acho que tem chance, sim. E eu vou torcer para o Atlético Paranaense, todo mundo sabe. E aí volta para o Atlético Paranaense, todo mundo sabe. E aí volta para o Atlético Paranaense, todo mundo sabe. E aí volta para o Atlético Paranaense, todo mundo sabe. E aí volta para o Atlético Paranaense, todo mundo sabe. E aí volta para o Atlético Paranaense, todo mundo sabe. E aí volta para o Atlético Paranaense, todo mundo sabe. E aí volta para o Atlético Paranaense, todo mundo sabe. E aí volta para o Atlético Paranaense, todo mundo sabe. E aí volta para o Atlético Paranaense, todo mundo sabe. E aí volta para o Atlético Paranaense, todo mundo sabe. E aí volta para o Atlético Paranaense, todo mundo sabe.